O Cordeiro O Cordeiro que foi imolado é digno de receber O poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra A reino e glória e poder através do século O Cordeiro que foi imolado é digno de receber O poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra A reino e glória e poder através do século O Cordeiro que foi imolado é digno de receber O Cordeiro que foi imolado é digno de receber O poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra A reino e glória e poder através do século O Cordeiro que foi imolado é digno de receber O Cordeiro que foi imolado é digno de receber O Cordeiro que foi imolado é digno de receber O Cordeiro que foi imolado é digno de receber